A molécula de nitrogênio compõe 78% da nossa atmosfera. Então, se existe uma molécula importante, é a molécula N2, que os antigos chamavam de azoto. Esse termo é uma referência a uma característica do nitrogênio. Ele é praticamente inerte, ele não reage com ninguém. Nós vamos entender daqui a pouco por que ele é quase um gás nobre. Ele não reage com ninguém. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Por quê? Porque o oxigênio que entrou, ele reagiu com glicose e saiu grande parte dele na forma de gás carbônico. Então, o oxigênio reagiu. O nitrogênio não reagiu. Por que ele não reage? Por que ele é praticamente inerte? Chamado, então, de azoto. Bom, começamos devagar. Eu quero trabalhar com esse átomo e esse átomo. Representei o primeiro em azul e o segundo em preto. Primeiramente, sabendo o número atômico do nitrogênio 107, podemos aplicar tranquilamente as regrinhas de Paulin, que nós vimos lá no diagrama de Paulin. Colocamos elétrons em ordem crescente de energia. Então, temos o 1s, o 2s, o 2p, o 3s, etc. Como temos 7 elétrons, 2, 2, 3. O segundo átomo, evidente, é igual. Agora, nessas últimas aulas, vimos que não é só a história de Paulin. Temos a regra de Paulin, Wolfgang Paulin. O que diz o Wolfgang Paulin? Que em cada orbital, que é aquela região de probabilidade de haver elétron, cujo formato é previsto matematicamente na equação de Schrodinger, o formato pode ser um formato esférico. Esse formato esférico não é uma bola, não é um círculo, porque o elétron não é um carrinho de autorama que anda na pista. O elétron, ele vibra em torno do núcleo. Esta vibração cria uma nuvem que tem formato esférico. Se você acha que tem elétron, qual é a probabilidade de encontrá-lo? Pode ser encontrado num orbital esférico em torno do núcleo, bem perto do núcleo. Aí, tu pode encontrar dois elétrons. Isso disse o Paulin. Agora, o que diz o Paulin? Que esses dois elétrons, eles estão de spins contrários. O que é a história do spin? É que o elétron negativo, morar junto com outro elétron negativo, não é possível. Há uma repulsão elétrica, que provoca um movimento sobre si, spin. Só que o spin é contrário. Enquanto um vai para frente e de frente, outro vai para frente e encosta. É tipo doido. Entendeu? Vai para frente e outro vai para trás. O sentido horário é de horário. Esse movimento, como vimos nos números quânticos, faz um campo magnético favorável. Então, o Paulin afirma que num orbital tipo 1s, há possibilidade de haver dois elétrons de spins opostos. De spins opostos é possível. Pode ser o primeiro para cima, o segundo para baixo, ou, como vou desenhar no segundo átomo, que é idêntico ao primeiro, o primeiro para baixo e o segundo para cima. O importante, conforme Pauli, é que tenham spins contrários. Muito bem. Os dois primeiros nessa esfera, de um certo raio, os outros dois de forma idêntica. Quer dizer, a forma do orbital atômico é esférico. É um orbital esférico. Então, o elétron, ele vibra, está numa nuvem negativa, que seria, digamos, a superfície da bola de basquete, que envolve a bola de vôlei, que envolve o núcleo. Nesta esfera número 2, nós vamos ter dois elétrons, conforme Pauli, de spins opostos. Claro, obedecendo a sequência, vamos ter a coerência de repetir o primeiro caso. Quando chega na distribuição dos elétrons, no subnível P, constituído de três orbitais. Quais são os orbitais? Os orbitais são P. O fato de ser orbital P é diferente de ser orbital S. O orbital S tem a forma esférica. O orbital P tem a forma de halter. Se é que isso é um halter de halterutilismo. Não é pista de autorama. O elétron que vai morar aí, ele vai vibrar tanto à esquerda quanto à direita desse núcleo. Não pode ser encontrado no núcleo. Então, se eu tiver um elétron nesta região P, que eu posso chamar tranquilamente de 2P do eixo do X. Se eu tiver um elétron, aonde que ele pode ser encontrado? Tanto do lado de lá quanto do lado de cá, na superfície desses dois halteres. Que seria, se fosse duas cenouras, na superfície da cenoura da direita e da esquerda. Muito bem. Aí entra o personagem onde? Que pergunta, onde colocar os elétrons? Pois eu tenho três. Aonde que eu vou colocar o segundo? Se o primeiro eu coloquei aqui, aonde que eu vou colocar o segundo? O segundo tem que ser colocado no outro orbital. Então, onde colocar os elétrons? Um de cada vez. Se o primeiro foi no primeiro, o segundo vai ser no segundo. É o princípio da máxima multiplicidade. Você, meu amigo, sabe perfeitamente que quando você junta um fio que caiu no chão e puxa o fio, vai ter a maior enrolação possível. É impossível dar tudo certo. Porque a natureza, ela cria o princípio de Hundi, que é o princípio da máxima multiplicidade. A natureza tende a multiplicar as possibilidades. Então, o segundo elétron, ao invés de ficar com o primeiro obedecendo Pauli, vai ficar sozinho no segundo orbital. Que será um orbital também igual ao Px, só que no eixo vertical. Nesse eixo de forma vertical y, eu tenho aqui o orbital 2py. Tenho, então, um outro elétron que, para permanecer no seu orbital, tem que ter o mesmo spin que teve o primeiro. Porque, se esse elétron, que eu ponho no segundo orbital P, tiver o spin contrário do primeiro elétron que eu coloquei no Px, eles irão se atrair. Para que eles não venham a ficar juntos, desobedecendo a multiplicidade máxima de Hundi, o segundo tem que se manter com o mesmo spin que o primeiro. E aonde eu vou colocar o terceiro? Ora, então, o 2py vai ter 1. E o terceiro? O terceiro, além do orbital Px, horizontal, além do orbital Py, vertical, de cima, é o eixo do y, tenho agora o orbital Pz. O orbital Pz é perpendicular ao quadro que estaria representado nesse halter que vai daqui para frente a lá para trás. Nesta região de probabilidade prevista na equação matemática e alimentada pelos números quânticos, surge o formato. O formato de halter, aonde há a possibilidade de haver um elétron. Esse é o átomo de nitrogênio que a química, que a matemática nos indica. O átomo não é redondo, o átomo é todo pontudo, percebe? Seria redondo, como no caso do hidrogênio, se houvesse apenas o elétron em apenas um orbital, que é a orbital 1s. É, é, é. Para quem pensava, conforme John Dalton, em 1808, que o átomo era uma esfera maciça, obedecendo os velhos gregos que diziam que o átomo era indivisível, além de esfera maciça e pequeníssimo, é... Então, para quem achava, conforme John Dalton, no início de toda a química, que o átomo era redondo, vemos que o átomo não é redondo, é até bastante pontudo. O átomo é realmente redondo se for um átomo que utilize apenas o orbital S, como o hidrogênio, que tem um elétron, que é uma bola, uma esfera, ou o átomo de hélio, que por acaso não combina com outro átomo de hélio, porque o hélio é um gás doble. O hélio é uma esfera, porque ele é um S2, seria a representação dessa esfera em torno do núcleo. Os demais átomos, necessariamente, vão ter extremidades, porque terão orbitais P, que são de formas alongadas, além dos orbitais atômicos do tipo D e F, que são mais complicados. Muito bem. Então, o encontro desse átomo de nitrogênio da esquerda com o átomo de nitrogênio da direita vai nos levar à molécula, à molécula de nitrogênio. E, para chegar à molécula de nitrogênio, tem toda uma sequência, como vimos nas duas aulas anteriores, aonde dissemos que o núcleo positivo de um átomo se une ao outro átomo devido à atração núcleo sobre os seus elétrons negativos e o núcleo sobre os elétrons negativos do átomo que passa por perto dele. Então, num cruzamento ocasional de dois átomos, haverá a atração que vai corresponder à diminuição de distâncias. Se a distância era aquela, ela diminui sensivelmente, a ponto da distância ter diminuído, a ponto de provocar a interpenetração. O orbital 2px e o orbital 2px do átomo da esquerda e da direita, respectivamente, vão se interpenetrarem. A interpenetração dos orbitais dos átomos é que vai criar um orbital molecular. O orbital resultante dessa interpenetração será, mais ou menos, isso que eu vou tentar desenhar. Aonde que o elétron que morava isoladamente na esquerda e o elétron que morava isoladamente na direita vão morar juntos agora? Numa região de probabilidade que será em torno do núcleo. Eles farão uma nuvem que vai circular em torno do núcleo. Na verdade, é uma onda. Os elétrons vibram, vibram nessa região. Esta é a região de probabilidade matemática de serem encontrados os dois primeiros elétrons. Quais dois primeiros elétrons? Esses dois aqui, o elétron do átomo da esquerda com o elétron do átomo da direita fez uma ligação frente a frente. Se foi uma ligação frontal, segundo o mesmo eixo, é chamado de ligação sigma. É sigma e foi de P com P. Então, bem detalhadamente, o orbital atômico 2Px, o orbital atômico 2Px, resultou um orbital molecular sigma. Os orbitais atômicos que se interpenetraram foram dois orbitais Px, criando uma zona de comum, que a gente chama, então, de par eletrônico, que é compartilhado, serve para os dois. Está aí a perfeita noção de ligação covalente. É o compartilhamento dos elétrons. Porque agora, com spins contrários para uni-los entre si, juntos vão andar de um lado para o outro. E, claro, o formato de halter encolhe do lado esquerdo e do lado direito. A primeira ligação que acontece numa ligação tripla, a primeira ligação será sigma. Gosto de representar a do meio, porque é realmente aquela que foi central para fazer a molécula. A molécula é o resultado da união dos dois atomos. Bom, se a primeira ligação é sigma, as outras duas, como eu já determinei, são pi. Pi vem a ser o quê? Um orbital como esse. É um orbital de molécula. É um orbital onde os elétrons moram juntos. Só que a segunda e a terceira ligação não é mais diferente. Será o quê? Será o resultado da união do elétron que andava no eixo do Y, esse elétron com esse elétron. A aproximação provocou, a aproximação devido à atração núcleo-elétron, núcleo-elétron do outro, provocou o overlap. E esse overlap não é só de eixos no mesmo eixo. São overlaps de orbitais pés paralelos. E aqui não dá para fugir de uma comparação. Dois amigos se marcam o encontro e estão lá na quadra que foi marcada. Só que não foi dito se era do lado par ou lado ímpar da quadra. Então, lá vai um amigo até aquela esquina, vai até aquela esquina e olha para cá para ver se o colega não está. E daí ele volta para a esquina contrária. Vai para lá, vai para cá. Vai para lá e vai para cá. O seu outro amigo, que está na esquina do lado par ou ímpar, sei lá, vai naquela esquina, olha e não encontra. Não é possível tanto azar. Numa hora dessas, eles vão se encontrar. Aonde que se dá o encontro? Aí vem a Heisenberg. É impossível determinar a localização e a velocidade do elétron. Aí vem a resposta de Schrödinger pela equação matemática. Não é possível determinar, mas é possível prever uma região de densidade de probabilidade. E essa região provável, que nós chamamos de orbital agora molecular, porque é um orbital que vai unir os elétrons de dois átomos diferentes. O orbital atômico, o orbital atômico vai provocar o orbital molecular. O encontro dessas duas pessoas vai se dar ou naquela esquina ou nessa esquina de baixo. Bem, é um pouco complicado para compreender perfeitamente, mas está previsto isso matematicamente. Aqueles dois elétrons, o elétron do átomo da esquerda e o elétron do átomo da direita, agora estarão juntos. Isto é um orbital pi. O que é orbital pi? É um orbital molecular. É um orbital que juntou os orbitais atômico, orbital atômico, orbital molecular. Esses dois elétrons têm chance de serem encontrados aonde? Chance de serem encontrados na parte superior e na parte inferior. porque o encontro pode ser dar naquela esquina, como eu dei um exemplo, a comparação, na esquina lá de cima ou na esquina aqui de baixo. A probabilidade é 50% de chance. Com um detalhe, só tem um lugar que esses dois elétrons não podem ser encontrados. Qual é o lugar? É o plano, é no plano que contém os dois núcleos. Imagine um plano que contenha os dois núcleos. Neste plano, é impossível encontrar esses dois elétrons. Esse plano é chamado plano nodal. Dá uma olhada na aula lá atrás que está bem explicadinho. Então, a segunda ligação, ela é pi. A ligação pi é obrigatoriamente de orbitar espesso para elétrons. Se a sigma foi a frontal, a pi é a seguinte. E a terceira ligação também será pi. E qual é a terceira ligação? Será o resultado do encontro do elétron que estava no orbital P do eixo do Z, aqui para frente e lá para trás, e no orbital P do eixo do Z do segundo átomo. Esse elétron que está aqui para frente e lá para trás, e esse elétron, já com spin favorável, vão ser encontrados aonde? Desculpem, mas é inevitável o uso. É inevitável o uso dos dedos. Os bicudos vão se beijar. E o primeiro beijo é o de sempre, carinhoso, inevitável, o beijo na boca. 5A é a forte que dá consistência. E depois desse beijo, aí vem os amassos, não é? O elétron que vai para cima e vai para baixo, vai dar um apertão lá em cima e um apertão aqui embaixo. Aperta lá em cima, aperta aqui embaixo. E o elétron que vai para frente e que vai para trás, o que vai acontecer? Vai dar um aperto lá na frente e um aperto aqui atrás. O que eu estou tentando falar é que o resultado do overlap do orbital PZ com o orbital PZ, que são orbitais de forma de halter, que andam em paralelo, é o PZ do primeiro, PZ do segundo, será se nós falássemos novamente da comparação do encontro nas esquinas. Este cara está procurando esse. Aonde que eles vão se encontrar? Um vem para a esquina, para essa parte e o elétron, o outro vai para outra parte. Eles estão se procurando e o encontro vai se dar em qual das esquinas? O encontro pode se dar na esquina aqui de frente ou pode se dar na esquerda lá de trás. Então, nesta região do PZ do primeiro átomo para o PZ do segundo átomo, é que há possibilidade de eu encontrar esses dois elétrons. Esse elétron e esse elétron podem ser encontrados nesta região. Com 50% de chance de ser esta que corresponde a uma região lá na outra sala, lá na outra, no outro ambiente, separado por esta parede. E, ou lá atrás, ou aqui na frente, na frente aqui da sala. Esta região, que agora é uma região molecular, porque abriga elétron dos dois átomos, esta região é chamada de Pi. É a segunda ligação Pi. se a primeira ligação foi sigma de orbitais P com P, porque foi de frente, sigma P com P, a segunda foi Pi, que foi de orbitais paralelos verticalmente, e a segunda é Pi de P com P de orbitais perpendiculares à parede. Então, vejamos agora por que da estabilidade do nitrogênio. Por que ele não reage com quase ninguém, com quase um gás nobre? Ele é um azoto, ele é isolado, é ele. Por que? Quando os átomos fazem a diminuição de distância com o necessário overlap, houve um distanciamento diminuído. Quando há a primeira ligação Pi, aperta em cima, aperta embaixo, necessariamente diminui mais a distância. E quando, pronto, e quando o orbital da frente e o orbital de trás fazem a segunda ligação Pi, o que acontece? Acontece uma diminuição menor ainda. A distância que já havia diminuído sucessivamente até o overlap diminui mais ainda. A molécula ela é inseparável, os átomos não se separam. Aí está a estabilidade do nitrogênio. O gás nitrogênio ele tem estabilidade por ter uma sigma, a sigma frontal, a Pi no eixo do eixo do Y e a Pi do eixo do Z. Então, está aí. Sirva de exemplo. Quem tem uma situação de três ligações é chamado isso de tripla ligação. Saiba, a primeira ligação é sigma e pode ser necessária, pode ser não, é necessariamente P com P. A possibilidade de ser com orbital S é apenas no caso do hidrogênio que tem elétron no orbital S. Saiu do hidrogênio, as ligações são feitas com orbitais P. Se a sigma podia ser S com S, S com P e P com P, na ligação Pi é obrigatoriamente P com P, então não precisa ser dito. Lá em química orgânica, nós vamos ver que a ligação sigma é a que traz estabilidade à molécula e a ligação Pi será em outras moléculas que não a do nitrogênio relativamente fácil quebrar provocando reações químicas. Meu amigo, química é isso? Química tem lógica? É, não é possível ver, mas existe e é belo. Continue comigo, nós vamos até a milésima aula. Toda química nesse canal ao seu dispor. E m k a Transcrição e Legendas Pedro Negri